Rock in Rio 2022, desembarque no BRT do Rio assim, ó Desembarque na estação qualquer uma Ó lá, ó lá Se o cara for o pernê, tá caindo no chão O canal Mó Brasil aqui, sabe aonde? Lá na frente, estamos um pouco longe, que a gente é pobre No Rock in Rio Fazendo a cobertura pra vocês Dá uma movimentação E mostrando o que todo mundo espera O carro Expresso Rock in Rio E são de qual empresa, meu diretor? Você sabe Metrópole Paulista Isso, o cara é bom E vários rodoviários pra vocês Fora linhas de passo aqui no Rock in Rio Atende o Rock in Rio Mostrar a movimentação pra vocês Dessa cobertura especial do Mó Brasil E lá vai o Expresso passando Mostra lá Então, dando a mais de 50 Vem comigo nessa cobertura especial Rock in Rio, Mó Brasil Vem comigo E agora com vocês Que é isso, meu amigo Lembra até aquela música da Rihanna Aí, ó Vamos buscar a D&D Da D&D É, rapaz Cânia puro Na veia E lembrando que tem vídeo lá no canal Do G8 Dessa Mesma empresa, hein E atrás no Cidade do Aço Mais um mesmo E aí, vindo aí um articulado Esculachando todo o BRT do Rio E foi Não pode falar mal do BRT do Rio Nosso diretor não quer Ele vai cortar Que isso Temos aqui Uma marchada de nada aqui Olha o D&D Tom Black aí Caralho Que ferro Que é isso G6 não GV GV Essa empresa aí É de volta redonda Valeu É super luminente Mais um É Olha o Fabs aí Olha o Fabs aí Vai entender Então tem esse carro aí Quase aqui Ih, vamos ver Passou o GT Da hora do G7 E Avelino Buzzer Primeira classe Dorflex A gente entrou pra caramba Avelino dominou no Rotary Da frota toda Daqui a pouco Ele tá botando Fazer da Vila Real Botando urbana Olha lá O bichinho é velho Mas não bate nada Comparação Os outros carros da frota Isso aí tem que ser o luxo É, mas o velho da velhino Sempre teve uma mão Um carinho especial Não sei Mexe tudo Mas os terifas Não podem esprembar não É assim mesmo É assim mesmo Vem aí Ih, aqui vem o carro Que eu vi o aparecido Lá atrás Tá no vídeo Vem aí o último O LB R É isso aí E os pobres que se lasca Pagando 125 contas É isso aí A vida é essa 125 vai pra andar no 25 na Vila Real É, é brincadeira Dá vontade de chorar, né? Ah, seu Jacó Ah, seu Jacó Seu Jacó Pelo amor de Deus Seu Jacó Pessoal já tá milionário Bilionário Se tu me dá Pra que essa economia Aí um carro passando G6zinho aí, ó Que bom tá redonda também Ó o frete bus aí É o bus 320F É o que liga É brincadeira É brincadeira Tá redondando, amigo Não é possível isso Tem que acabar a redondação Velho, só o dia que ele tá faturando hoje Ele vai comprar dos outros carros De uma vez só É, só que não compra, né? Só que não compra Aí, ó Pra esculachar a nossa frota Aí, ó Salve pro amigo aí Salve pra todos os amigos aí De São Paulo É isso aí O maior Brasil é o maior Brasil É o mundo do castor E, ó Aqui é raça, mano Nossa senhora 125 conto disso aí Minha nossa senhora Nem o microfone tem Nem ar-condicionado tem Nem ar-condicionado O motorista do uniforme Depois nunca ser criticado A pega Tem mais BRB Do rock express que da própria linha que passa aqui A 53B, hein? Cidade do aço aí, ó Pra vocês aí Parcocolo 1200 O pessoal da Casa Moeda Tá reclamando muito Que a cidade tá saindo de lá Caralho, parece que o Caminhão da Rica ia voar aqui A rica passou por... Pra quem não sabe A fábrica da rica é aqui no Rio de Janeiro A troca da rica Redentor nos fundos Rica na frente Sim Depende da posição A gente vai na gabinal Redentor na frente E rica atrás Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Lento Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Empresa limpinha Aquilo aí, você vem? Empresa limpinha. Uma empresa limpinha, hein? É. A empresa bem limpinha, porque ela é a... Muito ruim. Olha lá, meus queridos amigos, olha lá. Esses ônibus que estão com adesivozinho verde na frente do ônibus são primeira classe. A passagem custa 125 reais. 125 reais. Olha que coisa linda da Vila Real lá. Você vai pagar 125 reais. Olha lá. Que 25, que delícia. Ligando o ar. Ainda vai que nós ligaram, que o Narino ligou o ar. Olha que coisa incrível. Olha lá. 125 quanto para andar de 25. Cara, é um absurdo, né? É um... Rio de Janeiro, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Quando eu deixo no Curitiba, eu falo pra vocês, não é à toa. Não é à toa. Não é à toa, não tem condição. É, ninguém quer. Porra, já tá ganhando praude. Já tá ganhando. Vou botar um 25 lá. Olha lá. Ninguém pega, ninguém é louco. Tem um doido lá dentro, lá. Um doido. Um só. E aí eu falo, 125 no céu, eu não vou, não. Olha lá, mas tem... É, 125 para andar de VIP, sim, com o app 1721. Só lembrando. Nesse aqui, também não vale tão. Ainda vale. Esse é o forçado. Tu não pega o ônibus, tá arretendo com o segelão. Tem isso aí. Tem isso. Vamos explicar bem. No Carifa. No Carifa. É, porque a prota da barra, né? A barra é o pato feito muito redentor. Mas temos que dar o braço a torcer que ela que tá salvando a zona oeste. Senão a gente tem que ralar a zona oeste toda. É. É complicado a situação. Aí depois foi amontado. É, a raridade vem. Chora que é Volkswagen É rapaz, lembrando disso aí Vai ter alguns vídeos da Volkswagen No nosso canal e no Instagram Fique ligado aí Que tá próximo a sair A empresa não tá reparada Maneu olhar pra nós Mil e um A empresa quer mil e uma de cidades Isso é muito melhor Folks Agora eu vou voltar Panorama do CV Dá azo Mas não existe É isso aí amigos Vindo aí um Expresso Recreio Um Spectrum New Road Na Rock Class É isso aí R$7,25 é pra andar nisso Mas tudo bem, é a vida Mas vamos indo aí um coesa.com.br No seu audace E logo atrás Um Cometa Por Rock'n'Rio Yeah Rock'n'Rio, Cometa Cometa no Rock'n'Rio Manda no Brasil Deixe seu like Um Versatile Da Real Brasil Volkswagen Topa tudo Topa tudo mesmo É da Rio Macaé Rio Caracaceta Rio Caçaquinha Tribulgo Tribulgo Maduro Olha em tudo Isso aí é o Olha em tudo Nicará, Anuama Estrada de Terra Nárnia Magé Vai pra tudo canto O Camacabana No centro Como eu falei Camacabana O Redentor Imposta Verde É um bom Fadeira Redentor Fadeira Não sei que mais Fadeira O Unifás Fadeira Um milhão O que vem lá, se não me engano? Um advance de turismo Ah Um abraço econômico para o advance Mais um vídeo de Cavacabana, o menor de Cavacabana Um dia é 45 minutos de lado, porque é horário Horáriozinho Olha o que faz aí Aí Rapaz Olha que tá serviço do Rock in Rio Não dá não, mano Pé é gás Não dá, não dá, não dá Isso aí é sacanagem Olha o machado aí Esse aí tá bom Olha o banco do machado Confortável Voltando uma alimentação Outro Pegasus, cara É sacanagem não, mano Para R$125,00 é esse lixo Com a porta aberta, tá? E lá um Frete tour No seu Buscar R$340,00 Mais um Versace de volto Para R$1,00 E um Invictus, véi Invictus é o que ele é Escanhar Toma lixuga de retorno Aí A volta de quem não foi Muito tempo sem ver Só tô vendo ela aqui No Rock in Rio agora Infelizmente A CNTT CNRJ É, tá com tarefa Carhocinho, né? Cara, essa aí É a sacanagem do ano É a putaria Olha lá Primeira classe É um Cometa Passou em pau Cometa e tratamento Zero e dezoito Vitura e tratamento Isso aí Eu vou falar Eu, no meu caso Eu, no meu caso A concentração Pra filmar E vem mais um René Foi ali Cara, esse 1722 Acho que ele tava nem rodando Na ria Na ria não, mole Tava encostado na garagem Quer dizer Pode ser Tem bom tempo que eu não vejo esse chão Sim Esses aí são dos primeirão De 2007 Um coesa.com Coesa.com Esse aí é só coesa Isso aí não tem internet não Sensate A maior É maueza É maueza agora É maueza Aí os culachos aí na No BRT Rio Passando É muito esculacho É muita almongda É almongda de carne É almongda de frango Almongda pequena Grande Você escolhe qual é almongda E voltamos a Realidade do Rio de Janeiro Olha Um caverino Mais velho que a Tavó Não alterar ônibus urbano Atendendo o Rock in Rio Arredentor Arredentor Olha lá Não bateu na vista 313 Rock in Rio Nova América Por apenas 4 reais e 5 Aí você paga quanto? 125 para andar nessa bomba aí velho Pô se o Volvo até vale a pena Só meu amigo Aquela piscada de farol A gente gosta Tu gosta de piscar? Não Não Mas continuamos aqui no Rock in Rio Tá difícil a concentração O que vocês gostam Tá do lado de cá O que eu gosto Tá do lado de cá Tu também gosta Para Pra ficar mandando Com teu vovô de ônibus Que dão avelino Pra baixo e pra cima Fala a verdade Fala a verdade Quanta história aí Eu andava na balada Eu sempre fui mais de viajar Mas a vovô não andava muito não Viajava não muito Não andava viajava Pessoal Uma metinha de like aí Meu amigo É cada mulher linda Que passa aqui Lindo A vida até me enrola Como se fosse Uma coisa incrível Vai me comprometer Lembrando pra você Se inscreva no canal Ajude a gente a crescer Cresça junto com a gente Compartilhe nosso vídeo Se inscreva E seja membro se der Agora uma metinha de like Se vocês querem Uma história de viagem Desse rapaz aqui Que são muitas Um vídeo especial Bonito Deixa aí uma meta Vou deixar uma meta de like De 100 aí E não esqueça de comentar Aí vindo aí Mas Vindo aí um G7zão Da Aliança Um Dom Bosco Passando aí G7zão O Vinho Dom Bosco Não é bom Mas o ônibus A gente é Até que é maneiro Aí um União Aí É o Bus 340 Tá bom pra vocês É isso aí Rock in Rio 2022 Pra vocês aí Em primeira mão Aqui no Rock in Rio G8 da Advance Turismo Olha que coisa linda A serviço da CVC Com certeza é aquele pacote Que você vem de avião Pro Rio de Janeiro Com a CVC Pro Rock in Rio Vem pro Rock in Rio De avião Com a CVC Embarca na Advance É esse aqui E vem pro Rock in Rio Aqui meu Deus Aqui Agora tô na posição certa Posição de parada aqui Vamos lá para o centro Graças ao motorista O famoso motor de Kombi Olha esse aí é o A371 Será? É o A371 Pelo barulho Continuamos aqui no Rock in Rio Chegou o nosso parceiro Louro Jorge aqui Louro Jorge É de Ana Maria JL pra vocês Aqui Machado Pagando o horário de 1 e 15 E Um clássico da Beltur Vista Bus L.O. Um salve para minha amiga Renata Que vim pra esse ônibus Todos os dias Um salve para ela Vem carona Chegou o celular Olha quem chegou aqui Fala galera Ele não tá indo pra boca da cedeira não A gente tá vindo trabalhar com a gente aqui Logo atrás aí Um G6 Toa Copa Rio Coisa rara Galera Eu sou Como esses porno aí falaram Eu sou o Louro Jorge Mais conhecido como o jacarezinho Vai Que jacarezinho Ele mora no jacareto Deixa eu falar Fala galera Boa tarde Meu nome é Jorge Rodrigues Eu sou o novo integrante do canal E E é isso Tá O baixo conhecido como o Louro Jorge Mas é isso aí Tá aí no canal aí com a gente Tô Logo aí atrás Um Dorplex Goethe Ideal Melhor empresa da ilha Ideal Móvel Brasil Deixa o seu like Se inscreva no canal Nosso Pix Tá logo aqui embaixo Né? Siga a gente no Instagram E tiktok É isso aí galera No Brama Tamo aí Gente O Águia Branca aí Linha especial Vindo aqui pro Rock Rio 1350 G7 O500 RSD Carro de freitamento Carro de freitamento Né L.P Isso aí Isso aí Tu gosta da Águia Branca? É muito devagar Tô tomando burlagem Muito Jorge Eu também não gosto Não É isso aí Mas patrocinou o Palmeiras Depois de uma hora Apareceu o BRT Olha o desibarque Olha o desibarque É isso aí Olha o Rio Ita Olha lá Que maravilha Todo mundo sabe Oi Oi Coisa linda Dias sete e vinte e dois Pelo menos tá desativado Aí ó Milhão Esse carro aí são dois mil e sete Dias mil e seis Olha o estado Aí me passa aqui Um Audacity da Pegas Um bem mais novo Um próximo Parece um carro de mil novecentos e oitenta Atrás aí um Breda Rio Que tá bem conservado Não vou negar não O carro tá bonito Tem que tá conservado Só roda Oi Dois Dois Seis Quatro Avelino do Vigão É mas antes dali ó Tem uma coisa boa vinda aí ó Da aeronáutica Pouco de fusão hein Dezessete e trinta Dezessete e trinta Avelino do Vigão Dezessete e trinta Avelino do Vigão Dezessete e trinta Aqui pro Rock Rio Dezessete e trinta Tá escondendo a vergonha Aí o Iris aí ó Tá escondendo a vergonha Trípica Advance de turismo A serviço da CBC CBC Ônibus da polícia É um engarrafamento De padrão Articulado Continuando aqui Rock Rio 2022 No Brasil Ó Tem um canto aqui Mais arrebentor Dezessete e trinta Tudo na garagem É a empresa Que tem mais carro Carro lá no 3x4 Dezessete e trinta Agora o Aliavan É o enfrentamento Pra vocês Para a diesel I350 I350 Galera I Smash Eu vou fazer agora Os carros Aarrelha da CBC Nova liderança Iologia I I G Eu não vou falar mais de Redentor Eu faço um caralho de Redentor Já tem mais um bug em Redentor ali É tanto carro da Redentor Nem eu sabia que a Redentor Era tanto prestão Olha lá Não para É uma chuva de Redentor mesmo O jovem velhinho está faturando hoje Olha a volta dos mortos ali Final dos é dia 2 Mas os mortos montaram Vou te falar A pintura da Breda Rio é muito maneiro Eu acho legal Ela tem uma história boa Agora o legado do Breda morreu Para quem não sabe A Breda Rio é derivada da Breda São Paulo Isso aí A crise do grupo Breda Começou em 2010 Com a quase falência da Breda Bahia Começou em cadeia E a Breda Rio Foi a principal a tomar Sendo líder no fretamento durante anos Abraçou a Breda São Paulo Abraçou a Breda São Paulo Só que agora em questão de custo Ele decidiu matar a Breda O café tudo vira a Cicabana Exatamente Porque a Breda sempre foi líder Olha o louro do Jorge Vira Caralho Jorge Caraca Onde conseguiu esse chapéu aí Esse é o Jorge Nosso assistente produtor Aí vindo aí Vamos vendo os carros do Rock in Rio Na parte do Breda Estamos aqui nessa tarde maravilhosa Vai LP Fala LP Se a vida começasse agora O mundo fosse nosso de vez A gente não ganasse mais De cantar De gritar Rock in Rio Rock in Rio Aí vindo aí um Monde Com um amigo aí Vindo aí Passando O Millennium 2 E o M10 da Trau Passou no fundo Isso aí Olha o Twister Twister Muito mais nervoso Sacanagem Twister Rio Também aí Trazendo a galera Rock in Rio Um pouco de zoom Lago lá Ali Entra a primeira classe Ali do Transporte do Rock in Rio Que entra lá Dentro da cidade de Rock Quem precisa Quem vem Nesses ônibus aqui Né Que é os Milênios De São Paulo Da 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 Metrópole Paulista Solta lá Na Estação Centro Olímpico E aí Vamos vindo aí Com a movimentação E é isso aí Carro de São Paulo Serviço do Rock in Rio Vamos lá Um Olha a qualidade Dois Olha a qualidade Se consegue filmar Três Olha a qualidade Quatro Olha a qualidade Cinco Olha a qualidade Depois de mais de uma hora Aqui ó Essa é a nossa Partiluz do pé Olha lá Olha a qualidade New G7 aí Da Sanitur É qual é o nome? Qual é o nome? Sanitur Sanitur Blackless 210 Espanha Não é New G7 não É disfarçado Logo atrás O último Palá Botafogo Vamos ceder Foi feita na JMA JL Correta Primeira 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 Esse é outro Esse é o Scania Esse Scania É outro Olha a pratinha Aqui pra entrar No Rock Hill Olha a pratinha Essa aqui é a Trata No Rock Hill Pra entrar No Rock Hill Porque as rosas Knock, knock, knock On the head of the wall Wait, wait Wait, wait Now Knock, knock, knock On the head of the wall Ai, para que me Meu Deus do céu Tchau 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 E aí